Olha, 125 quilos de maconha foram apreendidos em rancho queimado na BR-282. A Polícia Rodoviária Federal identificou dois veículos suspeitos transitando na rodovia. Ambos os motoristas não obedeceram a ordem de parada feita pela PRF e eles fugiram em alta velocidade, mas logo já foram capturados alguns quilômetros ali adiante. Dentro desses veículos estava isso que você está vendo aí, 157 tabletes de maconha dentro das malas. Ao todo foram apreendidos então 125 quilos da droga que estavam nesses tabletes e três homens foram presos. Eles confessaram que foram até Foz do Iguaçu, no Paraná, buscar maconha para revender na região da Grande Florianópolis. Está aí, mais uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal e agora na região de Rancho Queimado.